Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Quem vê a Aline assim, toda sorridente com o bebê no colo, nem imagina como foi difícil o início da gravidez. É uma fase difícil, a gente tem queda de cabelo, uma indisposição física muito grande, uma sonolência excessiva, no meu caso eu tinha muita acidez no estômago. Então essa indisposição me gerava vômitos, náuseas, muitas vezes eu ficava perto da desidratação e perca de peso, eu perdi muito peso nesses três primeiros meses da gestação da Catarina, cerca de 7 quilos. Depois dos três meses, a gravidez evolui, a gente chama de lua de mel, porque aí vai bem até o final e fica super tranquilo. De fato, ao final do primeiro trimestre, por volta de após a décima quarta semana, mais ou menos, a gente já começa a ter redução de alguns sintomas, principalmente dos enjôos, por uma estabilização da parte hormonal e uma adaptação melhor do organismo a essa nova fase de gestação. Além disso, realmente, depois principalmente da décima segunda semana, o risco de aborto cai bastante. Isso gera uma tranquilidade maior para os pais, porque aquele temor da perda da gestação fica um pouco menor. Então passando esse primeiro trimestre, tudo isso fica acho que mais leve. Então a paciente consegue levar a gestação de uma maneira mais tranquila. E esse período da gestação tem ainda uma outra curiosidade. É após completar 12 semanas que a maioria das mulheres decide anunciar a gravidez para as pessoas menos chegadas. Parentes distantes, colegas de trabalho, chefes. Uma notícia que deveria ser encarada de forma positiva e absolutamente normal. Mas nem sempre é. A Siomara, uma mãe 4.0 que mostramos num dos primeiros episódios da série, teve experiências desagradáveis quando estava grávida da filha, 14 anos atrás. Infelizmente eu trabalhei num lugar que tinha um chefe imediato. Quando eu cheguei, devia ser umas 8h30 da manhã, uns 30 minutos após do que eu devia ter chegado. Embora eu tivesse avisado, ele falou assim, mas de novo você foi no médico, né? Por que você não se interna? E eu falei, poxa vida, ele é pai de três filhos, será que ele não consegue imaginar? Podia ter esse lado humano da pessoa enxergar isso, se colocar num lugar do outro, né? Esta advogada explica que as futuras mamães podem sim procurar ajuda caso se sintam desrespeitadas no ambiente de trabalho durante a gravidez. O primeiro direito dela é de não ser discriminada, então ela tem esse direito. Agora, eu acho que vale uma boa conversa, né? Com a chefia dela, com o departamento de RH, para verificar exatamente o que está acontecendo. Porque ela tem direito a consultas e exames pré-natais, mas normalmente isso é pré-agendado, então ela tem que comunicar previamente à chefia dela, que ela vai faltar naquele dia, para a empresa se organizar, para suprir a falta dela. Agora, se ela exerceu com observância desses limites e de fato houve uma discriminação, daí eu aconselho que procure um advogado. Porque em casos extremos, a gestante pode pedir, inclusive, a rescisão do contrato por culpa do empregador. Além disso, enquanto gestantes, as mulheres têm uma série de benefícios amparados pela lei. Garantia de emprego desde a data da confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. Direito de não trabalhar em local insalubre ou que coloque em risco a saúde da mãe e do bebê durante a gestação e o período de amamentação. Licença maternidade de 120 dias, que pode começar a ser usufruída até 28 dias antes do parto. Duas pausas para amamentação, que podem ser negociadas com o empregador, até os seis meses de idade do bebê. Mas vale seguir a orientação da profissional. É preciso cuidado para não abusar dos direitos. Por exemplo, ela não comunica previamente, tem o regulamento da empresa que ela deve observar. Ela não comunica previamente, ela falta sem justificativa, porque é importante que saiba isso. Ela tem que justificar, mediante um atestado médico, entendeu? Então, ela teve uma disposição, como você falou no começo. Ela vai ao médico, ela traga um atestado que ela faltou para ficar comprovado que não foi um abuso de direito. Porque a justa causa é possível também. São casos extremos, dificilmente a gente vê acontecer. Porque, para o lado do empregador também, ele tem que comprovar que houve um abuso de direito. Mas isso pode acontecer. Na próxima reportagem da série Mãe 4.0, nós vamos mostrar a importância de se movimentar e manter uma rotina de exercícios adequados durante a gravidez. A gente se vê segunda-feira, aqui no SBT e Você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Tchau, tchau. E aí E aí